agora só nós dois, calma ai ai, olha lá galera o facão ficou encravado no pescoço dele deixa eu pegar o facão de volta, calma de novo, ai ta no puro osso, o waterfork galera olha como o facão ficou nele galera, olha lá, esse zumbi galera não pode mais ter filhos, olha lá galera, que hilário vem, vem, erou, olha lá galera, hoje o facão ficou espetado nele toma, talha, agora vem, waterfork de novo galera, olha lá, mas o zumbi que não vai poder ter mais filhos, olha lá, talha, não, arma errada, isso ele é bem resistente, de novo galera, se eu quisesse fazer isso, olha lá, eu não conseguiria galera, olha lá o mesmo zumbi galera, também, ficou com o facão espetada, no mesmo local, toma garoto, moleu